Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa vitória sobre o Coritiba na estreia de Yuri Alberto e nas voltas do Michael, do Fagner e também do William. O timão ganha boas opções daqui pra frente. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, se liga nessa dica, assim que terminarem os jogos do teu time do coração no Campeonato Brasileiro, é só você acessar o OneFootball pra conferir os melhores momentos, sim, e em altíssima definição. As highlights, os grandes lances do jogo, você encontra lá no OneFootball. Além, claro, de todas as notícias, estatísticas, resultados, é a maior plataforma de mídia do mundo. Não vai perder tempo, né? Sai por aí procurando os melhores momentos do jogo do teu time do coração no Campeonato Brasileiro. É só correr pro OneFootball. Link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve pra qualquer celular. A vitória foi boa. O jogo não foi tão fácil assim, porque o Corinthians ofereceu vários contra-ataques pra equipe paranaense e, olha, não fosse uma certa fominha lá do Aleph Manga no primeiro tempo, né, que não dá o gol pro Regis e também alguns gols perdidos na segunda etapa, o jogo placar poderia ter sido mais ajustado. Mas o Corinthians fez uma boa partida também, apesar de alguns erros defensivos, fez uma boa partida em termos de construção e também por conta das suas individualidades. Quando a gente fala de um elenco consistente, que você ganha opções, que você tem opções muito interessantes com os retornos aí do Maicon, do William no time titular e o Fagner que entrou no segundo tempo, você vê que a coisa muda de figura, porque o Corinthians tem qualidade nessas peças e não vinha podendo contar com esses jogadores. Ainda tem outros, né, o próprio Renato Augusto, que ainda não retornou e a gente espera que ainda possa povoar esse meio de campo. Talvez o Fausto Vera chegando ali na meia cancha. Enfim, o Duqueiroz também foi um que não começou o jogo, entrou no segundo tempo, mas só pra vocês terem uma ideia. O Vitor Pereira, que não estava no banco de reservas, estava o Felipe Almeida, montou um time muito interessante e eu vou começar já pela grande novidade, que foi o Yuri Alberto estreando. Eu sabia ou imaginava que ele fosse estrear, inclusive com a camisa 7, já fiz um vídeo aqui no canal contando como aconteceu o fato do Luan ter cedido a camisa 7 pro Yuri Alberto, que não foi uma sessão, foi simplesmente um valeu Luan, obrigado, camisa não está sendo usada, bora utilizar esse número tão simbólico no grande reforço da temporada. E ele fez jus, fez jus na sua estreia, se movimentou muito bem o Yuri Alberto. Eu não imaginei que ele fosse começar o jogo, começou e foi muito bacana de ver. Por quê? Porque o Roger Guedes cai na função que ele gosta, né, pelo lado esquerdo do campo e o Willian pelo lado direito, embora a gente viu isso se alternar em alguns momentos. Mas falei do Roger Guedes na esquerda, né? Vejam só, os dois mostraram um entrosamento que me surpreendeu, porque foi o primeiro jogo do Yuri Alberto. Isso indica que a tendência é ele melhorar, no que diz respeito especialmente a entrosamento, movimentação e até mesmo disposição física, né? Ele no final do jogo chegou a acusar algumas dores, mas o Corinthians já tinha feito as cinco trocas, então ele teve que ficar até o final e ainda deu um pique aos 48 do segundo tempo na linha lateral, num carrinho para evitar um contra-ataque ou um ataque promissor da equipe do Coritiba, o que levantou a galera, que é tudo que o torcedor gosta, né? Um pouco de dedicação, um pouco de entrega já ganha a torcida do Corinthians. E o Yuri Alberto sabe disso, mas ele entregou mais do que isso. Mais do que dedicação, ele entregou bola. A bola, ele tem muita qualidade técnica, ele se movimentou demais e ele deu opção para o Roger Guedes, que era um cara que fazendo a função de nove, já estava tentando se doar para o time fazendo justamente isso, saindo da área em alguns momentos, mas aí o que acontecia? Quando ele saía da área, faltava o cara para finalizar, quando a bola cruzava a grande área e se oferecia para um atacante. O Roger às vezes saía para poder combinar essa jogada e não tinha ninguém que ocupasse esse espaço. Pois bem, quem fez isso foi o Yuri. E aí a bola sobrou para o Roger, que atacou o espaço. Então isso vai funcionar muito bem. Pode ser o inverso, pode ser o Roger caindo pelos lados. E aí você vê que em vários momentos, quando a bola circulou a área, o Yuri estava lá, disputando com o zagueiro, brigando com o zagueiro, fazendo o pivô, dando opção, se movimentando, pressionando, provocando o erro do adversário. Isso aconteceu em vários momentos, em vários momentos. Ou quando o próprio Yuri Alberto saindo, permitindo que outro jogador possa fazer exatamente essa função. No gol, no primeiro gol do Corinthians, cara, a participação dele foi incrível, porque ele provoca o erro, ele pressiona o cara e ele espera o tempo certo para cruzar e o Roger Guedes poder fazer o gol. Conta, obviamente, com o domínio errado do Luciano Castan, mas ele estava ali, ele estava ali pressionando o defensor, que no gesto técnico errado, permitiu com que o Roger fizesse o primeiro gol. E isso aconteceu em vários momentos. Essa movimentação, esse pivô, essa saída da área do Yuri Alberto fazendo essa pressão no adversário, fez com que o Coritiba também ficasse um pouco, digamos assim, desconfortável no seu sistema defensivo. E é isso que faz a diferença, quando você tem um Yuri Alberto e um Roger Guedes se movimentando e o Willian com toda a sua qualidade. O Willian não conseguiu dar uma assistência, não conseguiu fazer gol, mas é um cara muito diferente, né? Teve uma bola num chute cruzado ainda para fazer o gol, o Muralha fez a defesa, mas ele cortando para dentro ou ele indo para a linha de fundo, ele tem muita qualidade no drible, na jogada pessoal, ele dá muita opção no ataque do Corinthians. Quando a bola cai no pé dele, você sabe que alguma coisa pode sair. Falta chutar mais a gol, Willian. Quando abrir o espaço, chuta a gol. Você tem qualidade para isso, você bate bem na bola e tem que ser mais ousado. Para o Juliano cabe isso também, que entrou no segundo tempo. Aliás, entrou bem. O Juliano estava num desgaste aí numa sequência de jogos. Acho que quando ele entrou no segundo tempo, ele já conseguiu dar outro ritmo. Faz diferença quando você tem um jogador assim que está mais descansado, que não, enfim, joga apenas alguns minutos, que não tem essa carga física tão grande. Então, é por isso que o Vitor Pereira bate muito nessa tecla. Quando você roda os jogadores de três em três dias, o mesmo jogador, em algum momento ele vai cair. Aconteceu isso com o Juliano. Por isso, acho que o Roger Guedes saiu cedo na partida, inclusive. Acho que era 18 minutos do segundo tempo. Ele parece não ter gostado, né? Saiu meio com o biquinho, conversando com o auxiliar, porque ele é um fominha, ele quer jogar sempre. Mas eu acho que exatamente pela sequência do Roger. E agora o time tem opções, né? Agora você tem opções. Agora o Watson, que para muitos tem que ser o titular, na verdade o Watson entrou no lugar do Rony, né? O Roger saiu para a entrada do Mosquito. Mas, enfim, esses jogadores que para muitos, para tornar o time mais leve, eles precisam ser titulares, gente, vamos pensar que o jogo tem 90 minutos e que você vai precisar mudar o contexto do jogo, dependendo do cenário que você tiver. O Vitor fala muito sobre isso. Eu preciso pensar no meu time titular, mas preciso pensar no banco. Não adianta eu usar todas as minhas armas desde o começo, se em algum momento eu vou precisar mexer. Ele não vai com os mesmos caras até o final do jogo. Então, quando você precisar mexer e você olha para o banco e você só tem molecada, ou jogadores que não te dão o mesmo nível técnico dos que estão em campo, obviamente você perde poder de fogo, porque aí você pega um time com um elenco superior, um adversário que vai lá e muda o jogo no segundo tempo, você faz o quê? Como é que você faz para conter a armadilha do adversário? Então, você precisa de alternativa no banco. Então, o fato do Adson não estar começando o jogo, cara, você tem uma arma dessa no banco e pode ser o inverso, tá? Ele pode começar com o Adson e ter um Roger Guedes que vai entrar descansado, fazendo facão pelo lado esquerdo e ajudando muito. Isso, para mim, é o ideal. Quando você vai agora no segundo semestre, afunilar, que já tem Copa do Brasil semana que vem, já tem o Galo no fim de semana, já tem o Flamengo depois na Libertadores, e aí depois já tem a volta do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, precisa de elenco, precisa desses caras recuperados. Então, também fez parte, nesse jogo, desse gerenciamento físico. Começa com o Maicon e o William, mas tira eles no segundo tempo, bota o Fagner no segundo tempo, bota o Duque Eros também, entendeu? Deixa o Yuri para estrear, tira o Roger Guedes, mas isso, para mim, é trabalho, enfim, é necessidade também, e você entender o momento. Depois desse time que eu montei aí, que eu estava meio que escalando, não do início para o fim, mas para vocês imaginarem, que você pode ter opções no ataque ali, dependendo da escalação que você montar, vamos para o meio campo. Porque ele começa com o Cantijo, o Maicon e o Rony. O Rony, que vinha tendo uma sequência positiva até, enfim, menino da base que teve maus momentos, depois se recuperou, num momento em que o time sofreu muito com o desfalques, o Rony foi um cara importante. Hoje eu senti ele meio perdido. E aí entrou o Watson no seu lugar. O Maicon, que começou o jogo, muito importante, porque o Maicon tem muita qualidade, e o Maicon e o Duque Eros, para mim, formam a melhor dupla de volantes do Corinthians. E, inclusive, em números, quando eles estão juntos, é impressionante o aproveitamento que tem o time. Curiosamente, o Du entrou no lugar do Maicon. Por quê? Porque ele precisava gerenciar fisicamente os dois. O Du, pela sequência de jogos, até teve uma lesão recente, e o Maicon, que ficou mais tempo fora. E aí, gente, apareceu um cara, para botar uma pulga atrás da orelha do Vitor Pereira, para dizer assim, quero jogar também. que é o Victor Cantigio. Ele está jogando muita bola. E o jogo que ele fez foi impecável. Ele desarmou, ele armou, ele roubou bola, ele teve recuperação, ele fez de tudo no jogo. Ele ocupou todos os espaços no meio, porque, quando a gente notava que o Rony não conseguia dar esse ponto de equilíbrio entre a defesa e o ataque, que o Duque Eros consegue fazer, e o Maicon voltando de lesão, também precisava muitas vezes recompor quando o Cantigio saía, você vê que o Cantigio, cara, ele foi esse cara que ocupava esse espaço, quando o Coxa muitas vezes atacava ali por dentro, e ocupava também um espaço ofensivo na construção de jogada, que era justamente o que o Corinthians precisava. O Cantigio cercou demais. Ele se envolveu demais no jogo. Para muitos, era um volante que não tinha intensidade, deixava a desejar no aspecto defensivo, e ele tem mostrado o contrário. Pode ser muito treinador, tá? Às vezes um jogador, ele evolui com a chegada de um técnico. Pelo posicionamento, pela orientação, pela conversa, porque qualidade ele sempre teve com a bola no pé. E muito se cobrava isso do Cantigio. Pô, ele com a bola no pé, ele consegue armar jogo, consegue fazer inversão, mas às vezes ele parece que destoa, né? Às vezes ele não consegue ter um poder combativo, tão competitivo como deveria. Às vezes parece que desliga do jogo. Ele é outro jogador. E eu acho que isso tem muito a ver com a chegada do Vitor Pereira. E aí, cara, na ausência do Renato Augusto, por exemplo, por que não pensar no meio de campo com o Cantigio, o Maicon e o Duqueiroz, já que o Maicon e o Duque conseguem fazer esse box-to-box, conseguem sair, conseguem marcar e sair para o jogo. O Juliano tem ocupado muito essa função ali do interior direito, no lugar do Renato Augusto, mas o Juliano também não vive uma fase técnica brilhante, também por conta do desgaste físico, mas vou recuperar aqui o que eu falei. Ele entrou no lugar do William e para mim entrou bem no jogo. Então é um jogador que você pode contar também, que já teve outros grandes momentos no time e que pode, daqui a pouco mais descansado, colaborar também. O Piton acho que fez um jogo um pouco abaixo. Não sei se o Piton está mais acostumado agora a fazer, jogar numa segunda linha, né? Quando ele precisou jogar de lateral, acho que ele não fez um jogo tão combinativo ali pelo lado esquerdo. O Raul Gustavo foi uma figura interessante no jogo, porque ele errou muito. Ele errou muito. Errou passes, estava nervoso, atrapalhado em alguns momentos, mas deu uma assistência e fez um gol. É impressionante. E é um menino muito dedicado, esforçado e tudo mais, que às vezes, cada vez que ele sai para armar o jogo, dá um frio na espinha do torcedor, porque ele tem essa... ele é muito afoito em alguns momentos, mas ele tem essa, digamos, essa disposição, essa personalidade de ir para frente quando precisar, de sair jogando, essa volúpia toda, né? Por isso que ele conseguiu, inclusive, armar o jogo para o Adson fazer o segundo gol e, inclusive, aparecer na área para, de cabeça, marcar o terceiro. Você tem prós e contras ao contar com o Raul Gustavo. E ainda tem o Balbuena para chegar. Então, foi curioso o jogo do Raul Gustavo. O Gil e o Raul, eles sofreram um pouco. Por quê? Porque o Corinthians deu mais espaços do que deveria, do que se imaginou. E se o Coritiba tivesse um pouquinho mais de precisão nos lances, o Corinthians teria sofrido. O Cássio trabalhou e trabalhou bem no seu jogo de número 602. Para o Corinthians, igualando o Ronaldo Giovanelli. Para o Ronaldo, superando-o. Então, 602, uma marca como o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians e o maior goleiro que vestiu a camisa do Corinthians, com mais jogos. O Cássio, que fez ainda um baita jogo. Pegou umas bolas muito difíceis, uma no finalzinho, ali no segundo tempo, do Léo Gamalho, que foi bem complicada, bem difícil. Teve gente que disse que ele falhou no gol. Eu não acho. Acho que a bola quica do Luciano Castan, quando ele cabeceia, a bola quica e sobe muito. Quando ele salta, ela já está fora do seu alcance. Mas, enfim. E o Rafael Ramos, que também é um jogador dedicado, esforçado e tudo mais, errou muito. E aí você vê a diferença técnica quando o Fagner entra no seu lugar no segundo tempo. Defensivamente e ofensivamente, o Fagner é um lateral monstruoso. É absurdo o que ele faz. Então, ele faz muita falta realmente. Talvez tenha sido um grande reforço. estreia boa do Yuri Alberto. Volta do Maicon, que agora começa a ganhar ritmo de jogo. Do Queiroz descansado. Juliano também para poder contribuir. Roger Guedes e o Yuri Alberto se movimentando bem. E o William jogando alguns minutos e jogando bem também. E o Fagner voltando. E sendo o Fagner que é, vai ajudar muito nessa sequência que o Corinthians tem pela frente. Foi um jogo de ótimas notícias. De excelentes notícias. E ainda com uma perspectiva melhor ainda. o Yuri Alberto com a camisa 7 agora vai ajudar muito, gente. Ele ainda tem muito para oferecer. Inclusive, o gol do Raul Gustavo sai de uma cobrança de escanteio que na sequência tem o cruzamento do Mosquito para o gol do Raul. O escanteio é gerado pelo Yuri numa bola desacreditada pressionando o zagueiro e a bola saindo pela linha de fundo. Se ele deixa passar, se ele fica lá na função dele como centroavante e uma bola perdida não vou lá, seria tiro de meta. como ele vai lá ele pressiona o marcador sai o escanteio do escanteio sai o gol. É isso que um atacante tem que fazer. Ele tem que gerar provocar o erro e gerar situações ofensivas o tempo inteiro. Foi o que ele fez na sua estreia. Ele tem muito mais para oferecer e o Corinthians como um todo está com ótimas opções para o que vem pela frente. Eu estou empolgado. Isso é você. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.